Fala, amantes de piscina! Já estamos aqui com mais uma limpeza de piscina muito satisfatória para você. Se liga só a cor dessa piscina. É, rapaz! Está um verde musgo, um verde Hulk, um verde Shrek. Florescente! Florescente! A gente vai cuidar dessa piscina e vamos mostrar o passo a passo para vocês. Essa aqui é uma piscina pequena, porte pequeno, deve ter de 10 a 15 mil litros de fibra branca e ela ficou verde desse jeito depois do carnaval. Piscina pequena é assim, se muita gente usar, a tendência é a água esverdear. Então vou fazer a escovação nela aqui, porque seu dinheiro com certeza deve estar agarrado. Vou mostrar aí para vocês, valeu, valeu! Se você não fizer isso, vai agarrar e ela vai ficar verde e escovação. É, se você não fizer isso, se você não fizer uma boa escovação, não adianta tratar, porque aí vai chegar amanhã a sujeira vai estar toda agarrada no fundo. É isso mesmo! Então a gente vai escovar o fundo e a parede da piscina. Não pode deixar de escovar a parede também não. Então gente, antes da gente tratar e colocar os produtos químicos na água, a gente tem que fazer uma análise dessa água. Baixei aqui para pegar uma coleta da água melhor. E aqui, nesse comparador, a gente consegue medir o pH da água e o cloro. Eu não vou nem perder tempo medindo o cloro dessa água, porque provavelmente não tem cloro nenhum. Eu vou medir aqui o pH, eu estou aqui com a minha solução de pH e vou pingar quatro gotas aqui. Depois de pingar aqui no comparador, nós vamos misturar a água que está saindo do outro vidrinho. E olha aí, identificamos um pH equivalendo a 6.8. O pH dessa água está muito baixo, muito ácida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a barrilha para elevar esse pH. A gente vai também consertar a alcalinidade. Só que isso é um pouco mais complicado, eu não vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês. Então a gente vai elevar o pH para perto do ideal, com a barrilha. E depois a gente vai jogar um decantador, o sulfato de alumínio. E por último, a gente vai jogar o cloro, já que não tinha cloro nenhum nessa água. Enquanto o Pablo vai escovando, a gente vai fazendo esse tratamento químico. Chegou ali, uma ajudante. Tudo bem, Jade? Quer ajudar a gente, Jade? Diluímos então em um balde com água um pouco de barrilha e aplicamos por toda a piscina. Vou dar uma dica para vocês. Quando a gente vai escovar o fundo da piscina, a gente utiliza o escovão, né? A escova de cerdas para fazer aquela escovação do fundo. Mas quando a gente vai escovar a parede, a gente gosta de utilizar uma simples vassoura de pelo plugada em um cabo de alumínio. Por quê? Porque a vassoura de pelo é mais leve do que o escovão. Então para escovar a parede da piscina, fica mais fácil, fica menos pesado na hora de fazer esse movimento aqui. E por ela ser macia, ela consegue tirar toda a sujeira que está agarrada ali. Agora novamente a gente vai recolher uma amostra da água depois de aplicar o produto. Vamos pingar nossa solução. Um, dois, três, quatro. E olha só a diferença, já conseguimos elevar o pH da água. Agora a gente vai vir aplicando o decantador. Agora com o pH da água já alto aplicamos o sulfato de alumínio e por último o cloro. Então é isso aí pessoal, tratamento feito. O tratamento que a gente fez aqui é para ocorrer uma decantação. O que é uma decantação? É quando todas as impurezas da água descem para o fundo e a água fica cristalina. Esse processo demora cerca de 8 a 12 horas. Então amanhã a gente vai retornar aqui nessa piscina e vamos aspirar o fundo dela, deixando água cristalina para o cliente. Fala amantes de piscina! Voltamos aqui agora para trazer o resultado para vocês daquela piscina que estava verdona. Se aquela piscina ontem estava verde, hoje está cristalina com toda a sujeira no fundo. A nossa missão agora é aspirar essa sujeira que está no fundo, entregando para o cliente uma piscina limpinha. Realmente o resultado dessa piscina é surpreendente. A água nem parece aquela mesma, mas não pense que isso é mágica, é pura química. Fala aí Pavo, essa piscina aqui, essa decantação, está igual o quê? Está comparado ao quê? Amassando o amor de torneio deiteiro. Igualzinho aí, olha. Está tão bonita quanto. Não sei, cara. O que você acha? Concordo, pois você está falando. Quem sou eu pode discordar. Agora, com toda a sujeira no fundo, a nossa missão é aspirar. Através da aspiração, nós vamos recolher tudo isso que está no fundo. Para fazer a aspiração dessa piscina, como a bomba está quebrada, a gente vai fazer por gravidade. Olha lá. Uma ponta da mangueira está no aspirador e a outra está aqui no Pavo. Ele vai jogar naquele ângulo ali, que é um pouco mais baixo que a piscina. Ele vai puxar até a mangueira encher de água. Quando a água chegar ali, ele vai jogar. Olha, chegou rápido. Duas puxadas e já chegou. Olha lá, a água saindo. Agora, se inicia a aspiração. Sempre que vamos aspirar, começamos pelos degraus e depois vamos para a parte do fundo. Para fazer essa aspiração, nós utilizamos um aspirador modelo de esferas da Sodramar, que é muito eficiente debaixo da água e facilita muito o nosso trabalho. Tem gente que acha que a gente gasta muita água fazendo essa aspiração. Mas, se você reparar no vídeo, gasta muito pouco. Eu coloquei em câmera rápida, mas essa aspiração durou cerca de 5 minutos. E depois de aspirar, a gente veio peneirando a sujeira que estava por cima. Agora que a piscina já está esse cristal aqui, limpinha, antes da gente entregar para o cliente, a gente ainda faz o teste. Olha só. O Pavo vai fazer aqui o teste para vocês verem o indiano. Faz aí. Nossa. Boa. Uhul. É. Tá boa? É, tá boa. Aprovado? O cliente pode usar, então, de sucesso? Tá boa. Pode. Tá boa. Então, depois de dois longos dias de trabalho, podemos entregar para o cliente essa piscina limpinha e, como sempre, um bom vídeo para você. Transformamos essa piscina numa nova mulher. Mais uma piscina recuperada com sucesso. Está aqui, Cristalina, atrás da gente. O cliente já pode curtir o final de semana. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha. Se inscrever no nosso canal para continuar recebendo os nossos vídeos. E é isso aí. Segue nas nossas redes sociais. Agora vamos embora, né? Sai desse sol que está quente pra caramba. Vamos embora. Tchau. Tchau. Tchau.